Toda vez que eu vejo, eu fico realmente emocionado. É um quadro, se vocês verem ele, o próprio quadro, e não apenas aqui o retrato, ele é muito emocionante. Aqui é Brumadinho tentando entregar uma flor para Mariana, no meio da lama. E retrata, portanto, duas tragédias criminosas que aconteceram em tempo recente. Toda sessão que nós fizemos na CPI, a gente fazia um minuto de silêncio, como fizemos aqui, e fazíamos a leitura de vários dos nomes. A cada reunião, nós fazíamos a leitura de dez pessoas que faleceram por causa do crime. E, com isso, marcavamos uma posição do que, de fato, aconteceu. Então, acho que, em primeiro lugar, o que vai estar relatado no nosso relatório é que o que aconteceu foi um crime. E, quando a gente diz isso, não é retórica, não é uma figura de linguagem. Foi crime porque nós provamos que foi crime. Então, se vocês veem o relatório da Assembleia Legislativa, que o André Quintão relatou, o relatório que eu relatei, se pegarem o relatório também do Senado, que lá teve também uma CPI, ou se pegarem as conclusões da Polícia Federal, da Polícia Civil, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, em todos eles, tem comprovado o crime que as empresas cometeram. Elas lamentaram de bom trânsito, de negociação, de flexibilização, para chegar a um resultado legislativo, que avance processos. Mas a gente tentou, 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 e eu lembro que, lá na última semana, a gente não conseguiu. Aquelas forças poderosas entravam lá, aos 44 do segundo tempo, para não deixar votar. Então, não votou o plano estadual, para os atingidos, não votou o mar de lama, e veio mais uma tragédia criminosa. Só que essa, para a Ariana foram 20, né? Essa teve muito mais, muito mais dor, humana. Só que a gente aprendeu com a Ariana, porque a Ariana fez um processo de uma comissão especial, não, CPI, e o relatório dessa comissão ensejou fazer as legislações. Então, logo no início, a Beatriz entrou com um pedido de CPI, e o sargento Rodrigues também. Eu já era, né, continuo líder lá do bloco, né, Democracia e Luta. Aí eu conversei com o presidente da Assembleia, deputado Agostinho, em nome, né, de todos nós. Nós falamos, olha, Agostinho, dessa vez nós vamos fazer diferente. Era o primeiro mês dele também, como presidente da Assembleia, né, de isso de passagem. Nós vamos fazer uma força para aprovar essa legislação. E depois a gente faz a CPI. Porque se a gente fizesse a CPI, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, na hora que fosse para discutir a legislação, eles iam empurrar e a gente não ia ter a legislação. Então nós conseguimos, em um mês, aprovar uma legislação que em quatro anos. Agora, dói falar isso, porque foi uma legislação em cima de 272 jovens. Eu acho que a nossa tarefa é sempre fazer o melhor pelos que não estão aqui. Porque a memória coletiva, ela é muito importante. E por falar em memória, aí eu quero fazer a saudação ao Rogério, e ao André, e à Andréia. Porque fazer esse registro é uma disputa importantíssima de memória. Para que nós possamos sempre dizer às próximas gerações dos crimes que as mineradoras cometem. E que nós, enquanto sociedade, não podemos permitir que este modelo que mata, assassina, destrói, tira água das pessoas, tira o modo de vida, tira o direito do bem viver, destrói a convivência entre comunidades. Que isso precisa ser interrompido. A Andressa nos lembrou bem, uma luta de todo mundo. Não é de quem foi diretamente atingido por esse crime. Tem que ser uma luta de todos nós. Porque esse crime vai bater na porta, cada hora de uma região, cada hora de um lugar, cada hora de uma família, porque diferente de tudo, eles continuam avançando com a mineração predatória, da morte, violando direitos. Então eu queria saudar o esforço do Rogério, do André, do Andréia, do Rogério e do André, ao serem relatores, por toda a dedicação que vocês tiveram para que isso pudesse ficar não só registrado, mas votado e ser posicionamentos dos poderes legislativos aqui de Minas e também da Câmara dos Deputados. Isso é uma disputa importantíssima da narrativa que elas são criminosas. Foi colocado assim, por uma mãe. São centenas de famílias que não dormem, nem comem, desde as 12 horas e 28 minutos e 25 segundos do dia 25 de janeiro. Ser mãe é ter o coração batendo no peito do filho. Lá, a Vale enterrou meu coração, o meu amor. Por isso, eu continuo presa ao ano, do dia 5. Esse depoimento foi meu, de Andréia que perdeu seu único filho, Bruno Rocha Rodrigues. Não era CPI, era a Consciência Guerra. E eles armaram um circo na Câmara Federal. Eu estava chegando lá há pouco tempo. Eu tinha sido deputado estadual há muito tempo, mas Federal era a primeira vez. Então, aquele salão, aquela coisa que assusta a gente, vendo quem é experiente, fica meio inibido. E eles chamaram para falar lá o presidente da Vale. Não tinha ainda CPI, foi a primeira reunião, Fábio Schwartzman. E ele teve quase uma hora para explicar o acidente que tinha acontecido. E quando ele terminou, eu tive presença de espírito para contrapô-lo quando ele disse que a Vale era a joia que o Brasil tinha e que precisava ser preservada. Quando nós fomos ver, enquanto ele falava isso, já tinha manchetes que saíram na imprensa, já preparado para aquilo, para inocentar a Vale. Nós tivemos, felizmente, eu e vários deputados lá, tivemos a presença de espírito, desmascará-lo em tempo, e aquilo ajudou muito para contribuir para que saísse depois da CPI. Esse Fábio Schwartzman está até hoje sem ser julgado. O segundo ponto que eu queria colocar é exatamente esse. O Supremo, agora, decidiu que o caso vai ser julgado aqui em Brumadinho. Ou seja, ele vai ter que ir para a júri popular. E ele tem que ser julgado pelo crime que cometeu. E aquela prepotência que ele falou no início, como se nada tivesse a ver com a Vale, sinceramente, ele vai pagar por isso. E quando o Supremo decidiu que vem para cá, nos deu a esperança que esse júri popular aconteça. O segundo fato, pessoal, quando a Andressa falou que elas foram lá, a Josi estava junto, colocar aqueles retratos, nós estávamos num risco iminente da CPI não ser aprovado o relatório naquele dia. Porque tinha muito deputado já para pedir vista. Não vou citar o nome deles, não. Mas tinham sido mobilizados no final para pedir vista. E aqueles retratos que vocês colocaram lá com tanto carinho, aquilo foi a pedra no sapato deles para eles não pedirem vista. E nós aprovamos naquele dia, por unanimidade, porque eles não tiveram coragem de encarar aqueles retratos que vocês colocaram lá. Então, parabenizar, viu, a Vabrum, o Mab e a resistência que vocês tiveram, que foi também muito importante.